Fala aí pessoal, quem vos fala é o Rodrigo Auron, só RPG Games, beleza? Tranquilo, tranquilo, sigam aqui com o nosso projeto Final Fantasy do dia de... pela Steam. Seguinte, antes de mais nada aí galera, não se esquece, se inscreve no canal, favorita a gente, deixa o seu like, ativa aí o sininho pra receber as atualizações e notificações do canal. Tô tão empolgado galera, que eu tô até trocando as palavras aqui. Tá aí galera, ó, seita em grande, eu não sei se faz, seita em, não sei como é que fala essa porcaria não, só sei que é o arco mais forte, arma mais forte aí do jogo aí, né? E ele tem 224 de força, é um, praticamente, assim, só falta só. Enquanto isso eu vou me encaminhando pra onde a gente realmente deve ir. É uma arma que realmente, assim, deixa o jogo muito desbalanceado. Então, ou seja, eu já fiz faros todos, fiz subterra, fiz tudo aí, tá? E eu vou ensinar pra vocês como é que você consegue pegar pela Steam, pelo PC, tá galera? Então, às vezes você tá olhando só esse jogo aí, você vai procurar aí, e você vai, é... Perguntar assim, ah Rodrigo, serve o PS4? Não, não serve, tá? Só o PC. Beleza, mas tem outros tutoriais aí, é... Informando sobre o PS4, só procurar aí. É, eu vou pra... Na Albina, tá? A gente tem aqui, tem que vir pro Herodon. Então, vamos pra lá. E antes de mais nada, galera, se quiser dar uma fortalecida aí no canal, tem o nosso padrinho, tá? Fique à vontade, aí a partir de R$1, você pode contribuir aí com a gente, tá? É, tem a Steam aí também, se você quiser ser meu amigo, quiser dar uma fortalecida também, mandar algum jogo de presente, fique à vontade. Beleza? Ah, meu Instagram também tá aí. Caso queiram me seguir, fiquem à vontade também. Lembrando, galera, é... Nós vamos ter... Nós vamos ter... Que baixar um programa, tá? O link vai tá na descrição, é exatamente esse programa aqui, ó. Tá? Esse programa aqui. Então, esse programa, você vai botar desse jeito que tá aqui, ó. Spawn 1. É... Posição do spawn 1 também. Gil 80. É... 95% de chance de dar outro item. 5% de chance de dar o item que a gente quer. E... Caso dê dinheiro, 10... Seria 10 de dinheiro. Tá? Isso aqui você vê lá nos mapas. Os mapas também, eu vou botar o link aí na descrição. Tá? Eu tô botando isso tem muito tempo aí pra vocês já irem se localizando. Beleza? Beleza, então. Aqui, tem uma questão. Se você quiser aqui também, galera, ó. É... Compre o teleporte, tá? Caso vocês precisam, eu já comprei tudo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer. Vamos deixar bem paradinho aqui, tá? E vamos botar o programa aí na tela, tá? Então, o que que acontece? Vou pegar meu mouse aqui. Pra vocês irem vendo. Seguinte. Aqui, ó. Chances de aparecer o spawn. Ou seja, 9. Tá? Quando der 3 ou 4. 3 ou 4 aqui. Você entra e verifica se entrou. Tá? Por quê? É o tempo de você abrir a porta, tá? E geralmente vai ter uma contagem de até 3 ou até 4 pra zerar. Ou seja, o baú só spawna se aqui estiver 0. Então, quando tiver 3, a gente vai entrar pra spawnar o baú. Depois, a gente vai ver esse resultado aqui. Tá bom? Então, prestou bem atenção? Então, ou seja, você vai olhando. Quando tiver 3, você vai tentar. Você foi lá, não voltou? Você volta e vai tentar quando tiver 4. Certo? Então, você vai ver aqui, ó. Que eu vou botar aqui. Tá aqui, ó. Aí você olha de novo. 5. Certo? Aí você vem. Ó. 4. Mas eu vou tentar com 3, certo? Ó. Não foi ainda. 3. Beleza. Eu vou voltar. Eu vou voltar. E vou entrar. Ok? Então, vamos. No 3. Se tudo der certo. Ele já vai aparecer aqui em cima pra mim. Vamos ver. Ó. Quando você vem aqui. Ó. Não apareceu. Certo? Então, vamos tentar de novo. Vou tentar agora no 4. Na primeira vez que eu vim aqui e peguei. Consegui no 3. Beleza? Vamos tentar agora, galera. Quando for no 4, tá? No 4 a gente vai tentar. Vamos lá. Vai sempre dando uma olhada. 24. 17. 12. Bom. Beleza. Aqui. A gente vai botar. Mais devagar. Ó. 5. Só mais um, tá? 3. Passou de novo. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 2. 2. 3. 2. Beleza, 7, vamos ver se a gente consegue deixar no 4 agora, foi 2 agora, certo, 4, agora a gente vai voltar e a gente vai tentar abrir, vamos ver se vai. Aqui ó, já tá aqui, tá vendo, o baú já apareceu, então na primeira vez que eu vim pegar foi no 4, agora a segunda vez já foi, primeira vez que eu vim pegar, primeiro eu peguei no 3, o segundo eu já peguei no 4, então isso vai variar um pouquinho, tá, agora a gente tem que se atentar a seguinte questão aqui ó, pro resultado a gente vai ser a segunda tabela, é 177, quando chegar no 0, a gente vai apertar, beleza, primeiro é nessa parte de cima, depois é nessa parte de baixo aqui, ok, então tem que ter bastante cuidado, então pra spawnar o baú, tem uma certa porcentagem, tá, que é 1%, pra isso acontecer eu tenho que entrar quando tiver no 3 ou quando tiver no 4 aqui, agora pro resultado do baú, porque ele tem 80% de vim em dinheiro, e 95% de vim em outro item, e 5% de vim em o que a gente quer, então ou seja, é 177 vezes ele vai ter que andar pra gente fazer isso, beleza? então deixa eu botar aqui, ó, e pior que essa área aqui, ele anda rapidinho, vamos ver, tem aquele menino indo pra cima e pra baixo ali, ó, 168, 156, vamos lá, 146, bastante calma nessa hora, quando chegar mais perto eu vou tirar da câmera da velocidade de 2, 133 tem até devagar, 123, 111, deixa o molequinho lá e voltar, ele parou ali, foi lá, voltou, deixa eu ver quanto andou agora, 91, então fica ligado, tem que ter o diamond de amulet galera, tem que ter o diamond aí, 74, quando chegar no 20 eu vou deixar a câmera mais lento para a gente ter bastante precisão do que a gente está fazendo, tá, 57, 50, 50, 38, 21, agora eu vou deixar na câmera mais lenta para a gente não ir perdendo aqui, tá, 15, 14, 9, 9 ainda, 6, 4, 3, 3 ainda, agora é assim mesmo galera, ó, você vai, volta, vê de novo, 1, vamos voltar, 1 ainda, 1 ainda, 1 ainda, 0, beleza, que a gente vai voltar, a gente vai voltar e pegar o item, deixa o like aí mano, deixa o like aí, porque eu tô muito feliz mano, tô muito feliz, porra, tem dois já mano, vou equipar quem isso, vou botar aqui ó, toma de novo aqui ó, esse aqui ó, esse aqui pode ser equipado com qualquer um galera, qualquer um, tá, então assim, desbalanceou o jogo pra caramba, tá, mas, bem legal, agora vamos fazer uma demonstração aí, vamos lá, beleza galera, só voltando aqui para a gente fazer a nossa demonstração, vamos lá, vamos lá, ele é um arco invisível galera, então, não tá com o gamete ligado, peraí, 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 23 mil, peraí, peraí, vamos lá, o que mais temos, continuar fazendo, cara, arco muito bom cara, não te enganar não, excelente hein, 20 mil, fácil fácil, 40 mil, agora vai ficar muito bom para a gente pegar uns itens aí que a gente precisa, para a gente fazer as outras armas que estão necessárias, tá, bom, então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado, não se esquece aí, se inscreve no canal favorito a gente, deixa o seu like, ativa aí o sininho para receber as atualizações e notificações do canal, muito obrigado de coração, valeu, um abraço.